o pessoal tudo bom mais uma vez a gente tá aqui junto com vocês para ir atualizando vocês para mostrar né como é que tá indo os filhotinhos da gente aqui eu cheguei aqui agora do trabalho é Rita tá aproveitando que eram é Dudu tá descansando é Diana que são os piorzinhos os piores piores que ficaram né e Mia a gente recebeu a notícia de que ela tá estável né Rita assim tá estável para melhor conseguiram alimentar ela dá a medicação e a gente tá esperando né daqui a pouco a gente também vai receber um vídeo explicando como é que ela tá e na medida do possível a gente vai passando para vocês tá bom aí a gente hoje teve muitas coisas Rita se consultou com a doutora Aline hoje ela também deu algumas dicas para fortalecer os filhotinhos da gente é principalmente esse que estão mais vulneráveis também que o medicamento vai ser para queira também né esse medicamento é um suplemento no caso a gente vai lá comprar na Nutriaves e vai mostrar a vocês também certo aí dessa vez a gente vai de moto Rita vai ter que se agasalhar que aqui é bem frio que o carro a gente mandou para oficina para ajeitar algumas e aí a gente esse vídeo pessoal a gente começou já aqui a tardinha como vocês estão vendo ó quem tá ali ó lá e aí embaixo olhando para mim ó e bolinho meu Deus bobo e o médico o médico vai se recuperar logo e tem animais que não teriam caída vai ficar bem 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 depois vai dar uma queda isso é a imunidade né é por isso que a doutora Aline a nutróloga ela passou uma vitamina que era para eles terem passado né mas não passou para poder sempre manter que estão tomando antibiótico além dos medicamentos né tem que ter uma coisa para a imunidade e era para a gente pedir também pessoal mas a cabeça fica quando você tá quando você tá com seu animal doente parece que dá um branco você esquece de tudo sabe você fica passado você fica total dependência né você fica sabe parece que você nunca criou gato sabe ficar e a gente tá muito cansado vai fazer alguns vídeos que vocês perceberam né na cara da derrota não foi uma escrita disso muito cansado mesmo é a gente tá doido para passar essa fase mas e é como a doutora Aline falou né isso esse tipo de vírus ele é agressivo e é lento né a garganta para desinflamar é leva tempo e a garganta inflamada dificulta eles comerem que é o principal é ele não pode ficar sem comer principalmente felinos né e a dificuldade é essa fazer eles comerem com a garganta doendo quem teve crise de garganta sabe né quando vai caindo a noite é esse horário da tardinha para a noite parece que volta tudo de novo parece que você tava melhorando poxa eu tava ficando bom e peorei de novo tudo isso a questão aí é só paciência é mesmo é o bom o bom é que totinho ele conseguiu dormir e a gente percebeu o pessoal que ele tá com e começando a sair secreção a doutora Aline disse que o bom para o gato botar para fora é quando ele tem uma espirra né Rita e Dudu mesmo hoje de manhã tem uma espirrada que parecia um chuveiro molhou e Rita a lavagem é bom isso a lavagem isso quando tá saindo é fácil essa lavagem isso e eu vou mostrar eu vou mostrar a vocês como é que tô tinham tá peraí a caia é que tu é que tu vai passar direto poupainho é que desamoroso é beijinho 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 eita beijinho peraí que eu vou mostrar para teus titios ali como é que tá teu irmãozinho é que tu não visse fica aí e olha banquinho e eu vou pessoal mostrar de longe e aí e se levantou aqui ó e para ele não se sentir incomodado certo e aqui ó deixa eu ver se eu gosto aqui a nossa opa o que é cratera que tu quer ser filmado de todo jeito né cara peraí homem eu tenho tu espera cara tu espera beijinho nos titios eita cabeçada não cá para ter é bisinho e o rito ele acordou mas foi por minha causa não viu foi ele mesmo e é aproveitar né ó gente o teu teu Cratera, dá licença, cra Pera aí pra não incomodar seu irmãozinho, viu? Totinho Ó, gente Ó como tá o narizinho dele, tá vendo? Eita, cratera, balança não Cratera, não balança Tá vendo como ele é? Olha, pessoal Tá vendo como tá? Aí esse momento agora É que é bom de fazer a lavagem Aí a gente vai fazer Cheio de catarro, pessoal A gente vai fazer a lavagem E vai tentar alimentar ele Porque qualquer coisa, gente Qualquer coisa Todo Qualquer coisa Era um baba É uma agonia Né, Cal? Quando a gente for fazer Pessoal A gente Eu vou ver se eu coloco Pra vocês verem Mas é uma dificuldade Muito grande Muito, muito grande mesmo Aí Eu não sei se Se Rita já Agradeceu, pessoal Porque a coitada Tá trabalhando demais também Mas a gente quer agradecer Tem muitos que estão ajudando a gente Comprando o Valeu Tem muitos que estão ajudando a gente Assistindo os comerciais do vídeo Não pulando Assistindo por completo Que ajuda muito também E de outras formas Dando dicas Orientações Forças Orações Tudinho A gente agradece muito Viu, pessoal? Eita, é mesmo Vamos ver se ele consegue Comer sozinho Que a coriza e cai Né, o bichinho Eu acho que ele não consegue Nem sentir o cheiro Rida Olha os pelos dele É Vou fazer uma lavagemzinha agora É, vamos Dando a serinha É Mas vai ficar bom, né, Tudinho? Já tá melhorando Né, Popoinho? Olha pra cratera, pessoal Era tão bom, né, Rita? Que eles comessem assim Eita, que é facilitar demais Né, Caia? Cainha Sim Eita, eu vou botar o de perona aqui Pra eles não sentirem o outro Eita, olha o que a Rita faz, gente Vê Ela coloca o de perona numa cápsula Pra que eles não fiquem babando Ela deixa tudo prontinho Tá onde, Rita? Tá aqui O prato tá organizando Ó, gente Aí, esses são de quem, Rita? De Duquesa e de Eron Pronto, a gente já deixa tudo certinho Pra poder dar ele Vamos dar agora? Bora E primeiro a gente vai ter que dar a comida Viu, Luiz? Certo Depois a gente dá os remédios Se der os remédios agora A gente vai ficar agitado Ô, 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 ô Cratera Ô, Rita O que eu tô gravando Ele vem pra cima, Moel Ô, Cratera Não é assim, não Cabecinha, cabecinha Cadê a cabecinha? Cabecinha, cabecinha Cabecinha Cabecinha, cabecinha Que foi? Ô Fala cabecinha, ele vai Cabecinha É Cabecinha 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 Vamos lá Vamos lá comer aí Aí vai dar lá mesmo, né? É Ó, pessoal O Gogol agora tá comendo Pediu pra descer do guarda-roupa Pra comer, né, Rita? Uhum Sim, pessoal Olha, não deu pra gravar pra vocês Porque Assim Eu tenho que Usar meu corpo Meus braços Minhas pernas Pra segurar ela Porque Ele é muito Como é que diz? Como é que diz, Rita? Era assim Agoniado Agoniado Pra tomar remédio Tomar as coisas Na seringa E Rita Tem que ter um máximo De cuidado Então é É complicado Aí com o Dudu Também Aí Quando eles estiverem Melhorando A gente tenta mostrar A vocês Ó Uma cratera Onde tá aqui Atrás de tu Ô, meu filho Você tá miando demais Ninguém pode vir pra cá Certo? Mas assim Dessa vez foi muito melhor Foi? Foi bem tranquilo Muito, muito melhor Aí agora Aí agora a gente vai lá Na nutriável Pra pegar esse suplemento Que a Nutróloga passou E dá uma passeada Pra Rita Arejar mais a cabeça A gente Que ela tá meia Muita coisa A Rita fez muita coisa Cuidou da casa Cuidou dos gatos Fica se comunicando Fica se comunicando com a clínica Lá pra saber Como Mia tá Inclusive A gente recebeu um vídeo Dizendo que Mia Ela tá Tá tudo na normalidade Ela conseguiu Se alimentar bem Conseguiram também Dar os remédios A ela direitinho Só que ela ainda Não tá com indicação De alta Mas Graças a Deus Tá dando certo E Daqui pra frente As coisas vão melhorar Tá bom? Fica ligadinho aí Com a gente E aí Boa noite pra vocês. Boa noite. Opa, aí, véi. A cratera fica brabinho. Tá vendo, gente? Se não tiver essa tela, ó. O gato aqui, ó. Um muro. Ó. Se não tiver essa tela, véi. Eles ficam doidinhos. Tá vendo? Vai, se for. Vai. Tá vendo aí? Por isso que tem que ter a tela. Aqui é muito gato. E por isso que tem que vacinar também. Aqui é diferente o sistema. Ô, gente, isso é jeito do gato dormir. Tá vendo, véi? Meu Deus. O meio tá grandão, véi. Ó. Eita onda, viu? Acordou, mãe. Eu acordo. Olha aqui, gente. O safado do meliante. Abusou, abusou. E agora riu, vê. Vê mesmo. E craterinha em Caleuzinho no Paraná. Noturno aqui. Ó. Toto. A mamãezinha. E noturno. Fala que noturno. Fala que noturno. Fez xixi nas pedras ali. Foi, noturno. Eu sabia que isso ia acontecer, viu? Isso aqui, gente, era uma piscina. E o dono foi e cavou. Né, Luiz? Cavou e enterrou. Aí ele disse... É porque o muro era baixo. Ó o cabelo da criatura. O muro era baixo. Aí os meninos, quando saíam da escola, quando era muito quente e tudinho, pulavam o muro e caíam na piscina de roupa e tudo. Diga aí. Aí tirou a piscina, subiu o muro. É. Aí ele disse que se a gente quiser descavar... Descavar, né? Aí a gente descava e a gente dava pra tomar banho. Mas vou descavar não, que é muito raso essa piscina. Descavar, velho. Onde é que tem aí, Zé? Ai, gente, ainda bem que os pelulinhos estão melhores. Mia ainda está internada, mas amanhã ela recebe alta. E a luta continua, né? Mas ainda bem que eles estão se recutando. Já comeu sozinho, não foi, Luiz? Hoje estava tomando só na seringa. Hoje ele comeu sozinho. Ele está aqui. Olha, ele aqui. Certo, é mamãezinha. Está maguinho, gente. Maguinho mesmo. Mas como ele já está melhorzinho. Tá. Aí o médico falou que era pra entrar com corticoide, porque ele está com secreção. Aí já mudou um pouquinho a medicação dele. Mas ele está muito bem assistido, né, Luiz? Os veterinários estão tudo de olho. Está orientando a gente. Mia, eu estava até preocupado com o Mia, que o último vídeo que eles mandaram, a gente coloca aí pra vocês. Ela estava miando, né? Aí eu perguntei lá a eles, assim, ela está miando, ela está estressada, tudo. E eu disse, não. É porque ela já fez amizade com o menino. Aí quando eles vão gravar, eles tocam assim, aí vai fazer carinho nela, ela começa aqueles miados. Feito, faz com a gente aqui. Os todos, todos já que ela vem. Amanhã a gente vai buscar ela. É. Olha, a safada da Kira está aqui. Estava correndo agora, para cima e para baixo. Eu acho que a Kira foi uma das que mais gostou, viu? Da casa. Menina, essa gata está se trepando em tudo que é canto. É. Lá vai ela, de novo. Gente, os lugares inimagináveis, essa gata está se trepando. Agora não está ganhando para a Diana não, viu? Duas vezes já que a gente... Eu fui procurar até do lado de fora pensando que a Diana tinha fugido. Desaparece. Tem um esconderijo aqui que a Diana achou, que a gente não consegue saber onde é. Depois é que ela aparece com a cara mais lavada do mundo. É. E aqui, ó. O Kalel já foi acordar, é... Zayron, vê? A situação. Vem mesmo. Para não, gente. Para não. Bolinho sociável. É. Só está fora. Bolinho está todo sociável. Vai. Bobô. Bichinho. Eita, Bobô. O Bobô já se recuperou da gripe. Olha, gente. Os comentários de vocês. Está legal demais. Eu estava aqui até mostrando alguns aí. Tem um que botou aqui, ó. Lenan Chaves. Isso é olho gordo. Só uma rezadeira. Tem muito legal, pô. Vocês estão dando uma força muito, muito grande. Estou aqui, ó. Lendo aqui. Tem muito, viu? E tenho paciência, eu vi, pessoal. Se naquele tempo atrás, que a gente começou junto, estava difícil, agora aqui também, para responder. Tem muito comentário. Aí, Luiz deixou esse balde de água aqui, ó. Oxe, os gatos bebem demais água aqui, viu? Bebe muito, muito mesmo. Ó. E agora é noturno. Está vendo, gente? Aí tem aqui, assim, ó. Tem esses dois baldes de água. Aí tem esse aqui. Tem do outro lado. Aí tem esse lado aqui. Tem esse aqui. Aí tem esse aqui. A Luiz está espalhando água. Pela casa está cheio. Olha lá. Só aqui na sala tem três potes. Ou, tem dois potes. Tem a fonte aqui. A outra fonte que está lá dentro. Lá dentro. E assim vai, gente. Gente, Eron já está comendo por conta própria. Vê que coisa boa. Deixa eu ver se ele ainda está. Eita, ele está com... Todinho, todo sacêzinho. Todinho, toda mamãezinha. Olha aqui. Deixa eu botar aqui o que o doutor não deixou. Ele está comendo tudo. Tudo. Já é o segundo sacê. Eu estou deixando. Porque ele precisa ficar forte, né, gente? Enquanto ele tem apetite, eu estou dando. Deixa ele comer bastante. Porque o bichinho está muito magrinho. E agora está voltando o apetite dele. Aquele roncado de catarro saiu. Está respirando melhor. Aí ele está comendo, né? E eu vou ser bem sincera para vocês, gente. Eu nunca vi meus filhos tão felizes como eu estou vendo nessa casa. É incrível. Veja, a casa em si, eu não gostei muito, entendeu? Ela é grande, ela é espaçosa. Mas tem alguns detalhes que eu não gostei. Principalmente os da cerâmica. Mas isso é besteira, né, gente? Isso é besteira. Pensei mais no conforto deles. E eu nunca vi eles tão felizes na minha vida. Parejando. Vê, Zaza? Tu está feliz, Zaza? Tu só vive brincando e correndo, Zaza? Nunca vi, gente. Estou feliz na minha vida, sério. Olha, Luke mesmo. Luke só vivia lá, deitado. Nas prateleiras. Só vive correndo. Ô! Ei, Bobô! Eu sei nada que ele está. Deixa eu ver se ele está por aqui. Eita, Didi! Eita, Didi! Olha a craterinha, velho. Olha para ele. Ei, Bobô! Luke está muito feliz. Só vive correndo pela casa. Olha como ele está oriçado. Vê, olha. De brincar. Coisa que eu nunca vi lá. Olha. Como eles estão contentes. Tentem. Crá? Tu olha tudo, Carla. Tu olha tudo. Aí, olha o bote. Eita, que leão brabo. Vai dar o bote no outro. Olha. Eita. Olha o bote, olha o bote. Aí, eles ficam ali na janelinha. Luke. Bobô. Teve até um inscrito que falou que nessa nova casa aqui, noturno, ele está mais participativo. E é mesmo, gente. Está andando, está correndo, está brincando. Né, Bobô? É, Bobô? Eu saio do pé de Luke, vê. Para onde Luke vai, ele vai atrás. E lá na outra, ele só vivia deitado, escondido. E é verdade. Então, eles amaram aqui. Amaram. E para mim, não tem realização maior, gente. Porque minha preocupação maior, realmente, não foi nem tanto o bem-estar meu e de Luísa. Ah, vamos pegar. Porque ele vai ficar confortável. Não. Meu... Onde eu entrava nas casas, a primeira coisa que eu pensava era se eles iriam gostar. Se tinha espaço suficiente para eles. Se eles não iam ficar deprimidos com mudança, né? Porque a gente sabe que mudança para felinos, mudança não é fácil. Né, gente? Olha a ninja ali. Olha, olha. Liga aí. Olha. virada. Diana. Aí sobe. Aí depois não consegue descer. Olha. Liga aí. O outro vai e copia. Quer copiar também. Todo mundo copiando todo mundo aqui. É, Toto. Toto, tu tá melhorzinho. Tu já comeu, Toto. Ih, Toto. Tinha uma bobozinha. Tô feliz. Tudo que tu comeu, Toto. É uma bobozinha. Essa Didi não tem jeito não, gente. Estudando. Vê se dá para passar. Curioso. Gato é curioso demais, gente. Vai cair daí, vice-di-ana. Venha para cá, venha. Vem, Didi. Olha como ele tá espertinho, tá vendo, gente? Eita, Toto. Tu gostou das prateleirinhas, Toto? Da mamãezinha. Tá espertinho. Foi luta, viu, gente, com ele. Ele ficou o pior de todos. Pior. Foi o primeiro a ser internado. Foi ele. Pensei que ia perder ele. Pense. Não é, Toto? Tu comeu dois sacês, Toto? Tu comeu dois sacêzinhos, Toto? É para pegar o atraso, né? Ela vai pular. Eita, Didi! Meu amor! Desce. Desce. Eita. É poça. É uma oncinha. Eu fui toda, viu, Didi? Tu inventa as tuas coisas e não sabe descer, moleque. Tô aqui partindo o frango de gogó, né? Processando o franguinho dela. Que é porque ela chega para comer. Eita, gogó trabalhoso. E é assim. Tô processando aqui que o meu processador quebrou. É osso, gente. Vou aproveitar aqui, gente. Vou pesar o comer de gogó. Tô com uma mão só. Deixa eu tirar aqui. Vou botar um quilo para ela. Ver se tem um quilo aí. Quase um quilo. Pronto. E vou pegar o suplemento. Para suplementar. Oi. Oi. Ok. Vou botar aqui assim. Aí, no caso, vai ter que ser... Olha. Vou botar aqui. Tô com uma mão só, gente. Desculpa aí a tremedeira. Uma colherzinha dessa. E meia. Ok. Pronto. E meia. Para ficar suplementado para ela. Também, às vezes, os gatos quefes só frango. Aí, já está suplementado. Vou misturar aqui agora. Olha o voto, gente. Vê mesmo. Quem será isso? Vê. A cortina. Olha a distância. E Lux olhando. E caléuzinho do outro lado de fora. Vê. Quem é? Com certeza é um dos compasso, gente. Se o compasso Júnior está lá fora, quem é? O outro compasso. Quer ver? Crá. O calé é tu, calinha. É tu, cala. Eita, calinha. Deixa eu ver se aumentar aqui. Cadê? Olha. Vê. Caléuzinho está do outro lado. Vê. Lá fora. Aí, ele vem e subiu aqui. Vê. Que cratera safada, viu? Ó. E cala. Tu, cala. Tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo o quê aí, calinha? Vê. Traquinar. Procurando o que tra... E caléuzinho. Ó o outro. Isso é quem? Me desairam. Olha. Eu não dei o trio do compasso, gente. Ó, vê. Ó. Fica aí. Que o gato tá querendo trelar demais, vê. Ó. Ó. É o trio dos compasso. Eu vou lá fora, viu? Ó, vem. Tu vai cair daí, vice. Oxi. Vem pra cá. Tu vai saber pular sozinho. Hã? Tu vai saber pular só, Crá. Ai, meu Deus. Deixar assim que ele pula na cama. Não é, Luque? Biguinho, biguinho. E aí, compasinhas? Hum? Tão bonzinho. É. Eita, como é bonzinho. Tão bacaninha vocês. É. É tão bacaninha. Banda e safra, fala. E craterinha lá, do outro lado. Veja, ó. Craterinha ali aprontando. Ah, o Caléuzinho já viu que ele tá do outro lado. O gato é virado demais, né? Ah. Toto, tu vai dormir aí na bolsinha, Toto. Ah, mamãezinha, Toto. Bichinho. Vai-se embora deitar ali. Pleno ele está, viu? Já bateu foi outro prato de frango agora. Tô deixando ele comer bem à vontade mesmo, pra ele recuperar o pezinho dele. E tudo, gente. Eu acabei de alimentar ela. E dar os remédios dela. Porque eu dou tudo de uma vez. Que, pra não tá estressando, né? Aí eu dou a vitamina, dou o corticóide, dou o antibiótico, o antiviral e o dipirona. Tudo de uma vez só. Porque o médico disse que pode dar tudo de uma vez. Ter problemas na panuna. Ficar dando de pitaque e nem estressar, né? Ó. Aí ela tá aqui deitada. Tchum, 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 tchum. Nem me anotar, rapaz. Quando a gente faz Dudu, ela meia logo. Aí eu dei o dipironazinho. Ela tá com febre, né? Aí já vai. Né, Dudu? Já comeu. Tá de barriguinha cheia. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma